O projeto Cumbembeguia, no Uambo, promoveu uma palestra nesta localidade da Chicala Tchuluanga. Dentre os vários temas discutidos, ressalta-se o direito da pessoa com deficiência. Bom, o tema principal abordado foi exatamente a lei da pessoa com deficiência, tanto que reflete aqueles são os direitos, essencialmente os direitos, da pessoa com deficiência, após que é a lei da pessoa com deficiência que determina o regime jurídico da pessoa com deficiência. Nós, como sabe, temos muitas leis em Angola, mas as leis não se fazem sentido. É só para lhe dizer que em 2014, Angola aderiu à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência esta que é mais uma das várias diplomas, esta que foi a base de todo um conjunto de leis que o nosso executivo e o esforço que tem empreendido ao longo dos tempos. Porque a nível da região da África, temos muitos países que ainda não aderiram até hoje. mas a nossa missão, o nosso objetivo é consencializar a sociedade, as famílias, a igreja e o próprio executivo no sentido de poder fiscalizar essas leis, para ver se as leis possam ser aplicadas na prática, na íntegra e venha dar vantagens às pessoas com deficiência, para que possamos dar passos largos a uma inclusão efetiva, isso é que se pretende. Nessa atividade eu aprendi muita coisa, aquilo que eu não tinha conhecimento sobre a deficiência sobre a deficiência e outras coisas críticas e hoje fiquei a saber e aprendi o melhoramento da vida o que nós devemos fazer enquanto estamos a andar e estamos a trabalhar a valorizar os outros, tanto faz de Vicente os cegos, os surdos e os coxos nós devemos respeitar porque nós todos somos iguais Eu realmente aprendi novos conhecimentos a dizer que o palestrante dissertou o tema de forma muito sábia e que os nossos direitos os nossos deveres consagrados na Lei 21 vão nos meter a termos mais domínio daquilo que a cada dia que passa podemos defender de maneiras em que tenhamos uma sociedade cada vez mais inclusiva Joel Candiello Timbalanha Administrador Municipal Adjunto para a Área Social e das Comunidades enalteceu o facto de o município da Ticala Tchuluanga ter sido escolhido pelos membros da ANDA no UAMBO Foi com bastante regozijo que acolhemos a solicitação da coordenação deste projeto com bem bem guia que tem uma abrangência dos quatro municípios nomeadamente Caala, UAMBO, Tchicala e Bailul que visa sensibilizar não só a pessoa com deficiência de modo a não se deixar levar pela sua condição física pelo contrário chamar a atenção de todos para que possam participar dos debates palestras no seio da comunidade onde se encontram onde se encontram inseridas para consencialização de todos na luta incessante dos direitos da pessoa com deficiência visando assim a sua reintegração social Devemos nos unir aos esforços do nosso Executivo Angolano que tem exato políticas para a busca de soluções das inúmeras dificuldades que as pessoas vulneráveis enfrentam no seu dia a dia dentro das nossas comunidades e prova disto o Estado Angolano colocou à disposição de todos instrumentos legais para dar uma maior abertura na discussão de questões de direitos humanos no seio de pessoas com deficiência refiro-me a lei 21 barra 12 de 30 de junho que é a lei da pessoa com deficiência bem como da lei 10 barra 16 de 27 de julho lei das acessibilidades ferramentas importantíssimas para a inclusão de todos direitos da pessoa com deficiência foi o tema de uma palestra realizada no município da Chicala e Chuluanga pelo projeto com bem-bem-guia feia e 2 3 6 7 10 10 10